Aqui a gente começa a segunda parte do vídeo de perguntas e respostas, e caso você tenha assistido a primeira parte, é uma transição sem nenhum percalço, vai ser uma transição tranquila. Caso você não tenha assistido, depois desse vídeo você pode assistir a primeira parte, porque não tem nenhuma sequência. Então, vamos lá para o vídeo. Vamos a mais uma pergunta, Daniel. Agora um vídeo enviado pelo Valério Lomelino, de São Paulo. Olá para todos. Eu não sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Sei que a semelhança é estrondosa, mas acreditem, eu não sou. Daniel, a dúvida que me ocorre é que eu tenho notado que nos seus vídeos, você sempre, quando precisa fazer uma dupla puxada, ou antes ou depois da puxada, você acaba justificando de alguma maneira, quase que se desculpando por ter feito a dupla puxada. Aí me pareceu que existe uma técnica envolvida nisso. Daí a sua razão de se desculpar por ter feito essa dupla puxada. Aí reside a pergunta. Cometemos algum pecado na dupla puxada? Ótimo vídeo, Valério. Só você para gravar um vídeo com tamanha seriedade, que é uma das suas maiores características. Autenticidade. De sério, Valério, não tem muita coisa, mas tem muita pergunta excelente, Valério. E não é nenhuma crítica de sério você não tem muita coisa, mas você sabe ser sério de uma forma que ele é muito agradável, e muito agradável os comentários. Valério é um dos caras que mais participam do grupo do WhatsApp. Um dos mais queridos lá também. Bom, Valério, não tem pecado nenhum fazer a dupla puxada ou o double draw, como eu falo normalmente, né? E você vai me permitir também discordar da sua pergunta num ponto, que não é uma desculpa que eu faço. Eu não vejo o double draw, como você perguntou, como nenhum pecado. O double draw é mais um artifício para corrigir alguma imperfeição do charuto, ou então para atingir uma coisa que eu gosto muito dos charutos, que é uma quantidade grande de fumaça. Então, um charuto que tem um fumo que queime um pouco mais, que não goste tanto assim de queimar, por exemplo, uma folha de Valério, é uma folha mais espessa, mais oleosa, mais molhada, ela queima menos. Então, se você dá um double draw, você meio que reacende a brasa do charuto na primeira parte, na primeira puxada, e na segunda você aproveita esse reacendimento para queimar mais fumo e ter uma quantidade de charuto, uma quantidade de fumaça mais interessante. Então, aí quando eu falo, eu faço questão de mencionar o double draw, é mais para explicar mesmo essa função do double draw, para tornar esse ato mais inteligível das pessoas, para saber que tem uma função. Só que, algumas pessoas já me falaram nisso, que a gente acaba viciando com o double draw. E eu, às vezes, me pego fazendo o double draw sem necessidade, em busca de mais fumaça. É um vício que você adquire na maneira de fumar. Mas é útil, e às vezes, se usado demais repetidamente, você vai queimar o charuto muito rápido, pode esquentar o charuto de uma forma que não é necessária. Mas é... Não tem pecado. Não, não tem pecado. Você está absolvido. Pode ficar sossegado se você faz o double draw. Vamos a mais uma pergunta, Daniel. Agora do Hugo Nassite, de Governador Valadares, do seu estado de Minas Gerais. E ele pergunta, qual as marcas que o brasileiro tem acesso que o senhor acha ter o melhor custo-benefício? Ele manda um abraço para você e diz ser fã do canal. Muito obrigado. Qual que é o nome dele? Hugo Puntos. Obrigado, Hugo. Bom, é difícil para mim responder essa pergunta, porque eu não consumo os charutos aqui, então eu não tenho muito a informação de tudo que está disponível aqui. Mas, pelo que eu já vi, principalmente no grupo, no nosso grupo, no WhatsApp, eu vejo, eu acho que o charuto, que eu já percebi, que eu sei que tem um preço bom nos Estados Unidos, são alguns joias de Nicarágua. A marca, a joia de Nicarágua. O, se não me falha a memória, é o clássico. Clássico. Antanho. Antanho, clássico. São esses que eu citaria, porque foi o único que eu percebi que tem aqui, e que eu sei que tem preço baixo. Eu não sei dizer sobre os brasileiros, exatamente os valores, daquela série que eu fumei, eu não lembro os valores, não tem como eu falar. E tem outros blends, que eu já vi aqui no Brasil, mas que não são brasileiros, mas que a gente não encontra nos Estados Unidos, então eu não sei dizer, em termos de seleção de charutos de preço mais baixo, que eu chamo, às vezes, charutos de alto valor. Lá nos Estados Unidos, eu consumo alguns, eu já fiz até um vídeo sobre isso também, mas então, eu citaria por, porque o único que me vem à cabeça, seria esse joia de Nicarágua. Não estou dizendo que é um charuto excelente, pelo preço, e nem que é um charuto de baixa qualidade. Estou dizendo, nem uma coisa nem outra. Estou só mencionando uma marca que me veio à memória e que o brasileiro tem acesso. Que está aqui no Brasil, e continua disponível, aqui no Brasil, esse joia de Nicarágua. Então, é isso aí. Mais uma pergunta agora, Daniel, do José Carlos Cassano, de Santo André, de São Paulo, e ele faz uma pergunta sobre temperaturas adequadas para charuto, entre 16 e 18 graus, ele menciona, e a dúvida dele é, caso fica abaixo dessa temperatura, por exemplo, 15 graus, se ele pode ter ou não problemas com charuto. Tá. Ele menciona 16, entre dizer que o ideal é 16 e 18. Tá. Olha, eu vou... José Carlos, né? Isso. José Carlos Cassano. José Carlos, é o seguinte, 16 e 18 é o estar dentro da margem que é aceita pelo mercado, pela indústria, por todo mundo, como a margem segura. Mas ela é um pouco maior do que 16 e 18, tá? Ela talvez comece em torno de 16 mesmo, por aí, 15, e vai até 21 graus centígrados, que seria o 70 Fahrenheit. que é aquela lei 70-70. 70 de umidade, 70 de temperatura. São valores muito mais... foram estipulados muito mais pelo interesse de se vender charuto do que pela real aplicação na manutenção de charutos. Entendeu? Na manutenção adequada de charutos. Por quê? Porque atingir 70-70 nas casas das pessoas é mais fácil. Mas se a indústria começar a exigir condições mais controladas, vai dificultar a venda. As pessoas mais criteriosas não vão comprar tanto charuto. Então, é mais ou menos isso, tá? Mas eu, por experiência, eu prefiro guardar os meus charutos em temperaturas mais baixas, em umidade mais baixas do que 70-70. E 16 a 18, eu acho perfeito. Eu guardo mais ou menos nessa temperatura mesmo, tá? E não tem problema nenhum cair menos do que isso. Eu, durante um tempo, eu guardava os meus charutos no porão da casa que no inverno ficava bem mais frio do que isso. Eu não sei fazer a comparação aqui agora, mas eu já guardei charutos a 55 graus Fahrenheit sem problema nenhum. E o envelhecimento de charutos, tem muita gente que defende essa ideia, deve ser feita em torno de 12 a 13 graus centígrados. Naquele envelhecimento que eu citei na outra pergunta, de anos e anos, e talvez décadas, nessas temperaturas de 12, 13, é, por algumas pessoas, indicado como uma temperatura melhor. Então, eu não vejo problema nenhum se você guardar seus charutos a 15, 14, você não vai ter problema nenhum em termos de afetar os charutos. talvez você vai ter um choque térmico se você tirar o charuto de um lugar que está a 13 e levar para fumar do lado de fora a 35 graus. Então, aquela história de deixar descansado uma noite, no outro dia você vai fumar, vai ser uma coisa legal. E lembre-se que o envelhecimento do charuto nada mais é que um processo de apodrecimento da folha. E todo o processo, que é um processo químico, e toda a reação química em baixa temperatura ocorre mais lentamente, que é tudo que a gente quer com o charuto. O tempo no charuto, quanto mais lentamente esse tempo passa, quanto mais tempo você der para as coisas acontecerem em relação ao charuto, melhor é o resultado da sua fumada. Então, respondendo, não tem problema nenhum. Do meu ponto de vista, você guardar seu charuto a temperatura mais baixa do que 16, você não vai correr risco nenhum. Contrapartida, se passar dos 21, essa é a minha pergunta. eu ia fazer o outro lado, no sentido, o Brasil é um país quente, tropical, então a gente tem estados com a média de temperatura altíssima e muitas, falando até de tabacarias, mas mesmo em casa, eu acho que uma das dificuldades é tentar manter nessas temperaturas. Então, o que isso afeta na questão dos charutos? Ressecamento, aí vai na tabacaria onde tem uma má conservação em termos de temperatura, eventualmente, vai ter problemas. Vai ter problemas, vai ter problemas, o charuto vai na alta temperatura, você acaba influenciando a umidade, a umidade é relativa, a umidade relativa do ar. Relativa a quê? A temperatura. Então, o grande segredo é você manter a temperatura, porque você manter a umidade nominalmente no mesmo nível. A quantidade de água vai ser a mesma, mas a 70 graus, aquela quantidade de água representa uma umidade relativa X. se você abaixar a temperatura 10 graus, por exemplo, nominalmente aquela mesma quantidade de água vai representar muito mais do que X por cento de umidade relativa. Então, você tem que saber o que está acontecendo. Então, a questão é essa. Temperatura, quanto mais baixa, vai alongar esse processo de envelhecimento ou de apodrecimento da folha e você vai se beneficiar da lentidão desse processo. Agora, temperaturas mais altas também vai acontecer aquela história do bizorrinho lá, da lava que come tabaco. Isso, cada dia que passa, o cuidado que as empresas têm com os seus fumos vai eliminando a chance de isso acontecer. Mas ela existe e ela acontece aqui, isso é outra história de alguém que teve lá a infestação nos seus charutos. Perfeito. Então, vamos lá, Daniel, a mais uma pergunta. Agora, do Márcio Borba, de Jaboatão dos Guararapes, do Pernambuco. Legal. E ele pergunta o seguinte, na degustação, você identifica diversos sabores que eu não consigo perceber. Essa percepção é natural? Uns têm, outros não? Ou é possível desenvolver essa habilidade? de novo, eu vou mencionar aqui o vídeo de como reconhecer os sabores de um charuto, a série de vídeos. Eu não posso colocar o carro duas vezes, então a gente apareceu na outra pergunta, mas você dá uma pesquisada lá no canal que você vai encontrar. É o seguinte, ela é natural e ela pode ser desenvolvida. Como eu falei, na língua a gente tem algumas células que são sensíveis a sabores e no nariz também, as vias aéreas, tem gente que tem mais do que as outras. Tem gente que tem ouro verde, tem gente que tem ouro castanho, tem gente que tem alto, batem todas as, essas coisas que são características do organismo, organismos diferentes, desenvolvem de maneira diferente. E isso se aplica também à percepção de cheiros e de sabores. Eu, desde criança, a minha mãe é assim, eu puxei isso dela, cheiro, de chegar nos lugares, saber o que está cozinhando, de pegar um copo no armário, sentir o cheiro do copo e ir lá lavar o copo porque o copo não está cheirando bem, está guardado há muito tempo e é uma coisa que eu sempre convivi com isso desde criança. E cheiro de queimado, cheiro disso, cheiro daquilo. Às vezes você até está achado de chato, por estar sentindo o cheiro de alguma coisa que você não gosta e tudo mais e as pessoas reclamam disso. Então, para mim, é uma coisa natural, mas eu desenvolvi isso sim. Existem técnicas para você desenvolver essa sua percepção porque é nada mais nada menos do que memória. Aquele cheiro você guarda que ele é, aquela sensação que você sentiu é o cheiro disso. Aquela outra sensação é o cheiro de outra coisa. Então, isso você desenvolve, você cria uma biblioteca disso dentro de você. Igual tem gente que tem isso com música, com som. inclusive você numa das lives do canal você cita exatamente isso, que você tem isso natural da questão dos sabores, mas de som parece que você não consegue identificar a questão ligada a som. Terrível, eu não consigo tocar nem campainha. Terrível em termos de musicalidade. Mas então você desenvolve, você experimenta só na superfície do assunto, porque tem um vídeo que vai mais fundo, mas por exemplo, canela. muita gente fala sabor de canela, pegue um pouquinho de canela, coloque na boca, cheie, sinta aquilo, entenda aquilo que talvez fumando algum charuto você vai perceber. Aí tem os sabores que são mais comuns, chocolate, café e tal, e você vai criando aquela biblioteca e vai ali, você pode, por exemplo, fumar com alguém e você vai trocando ideia a respeito daquele charuto, assistindo um vídeo de alguém que está falando sobre o sabor de um determinado. charuto, você fuma o mesmo charuto e vai vendo se você sente aquilo e aquilo outro. Agora, outra coisa também, cada um sente de um jeito. Não tem como você... O que é agradável para um pode ser desagradável para o outro. Inclusive, você me deu o gancho para fazer a próxima pergunta do Gilberto Alves de Oliveira, que ele pergunta o seguinte, na sua opinião, ao acender um charuto, existe um gosto, sabor, que te impeça de terminar a fumada, já aconteceu com você? Sabor desagradável. Desagradável. E já de onde? Gilberto Alves de São Paulo. São Paulo, tá. Tem, Gilberto. E aí eu vou me lembrar da pergunta da Mônica, que a amônia já aconteceu de eu fumar charutos, que eram charutos, eu não sei se novos, ou charutos que os fumos não foram devidamente processados, e que eu senti um sabor de amônia que foi terrível. Eu simplesmente abandonei o charuto. mas em termos de sabor foi só esse. Tem sabores, tem charutos que às vezes eu acho fortíssimos, aí já é outra coisa, talvez o sabor de terra é muito forte, o amargor também, que está muito ligado também ao mau processamento dos fumos, e tem fumos que são amargos, mas às vezes são amargos legais, que no blend eles formam um par ali com outros sabores e fica legal. Eu gosto, por exemplo, de chocolate amargo, chocolate que não tem leite, juro, açucarados, café eu só tomo sem açúcar. Tem gente que não, que é um gosto desagradável. Exatamente. Então, é aí que está a presença. Geló, por exemplo, é uma amarga, tem gente que não gosta, mas não porque talvez não não tenha experimentado de uma maneira feita ali num processamento, mas que realmente é uma memória desagradável. desagradável. E não gosta mesmo, não faz um sabor que... Por exemplo, vinho, eu não consigo tomar. Não é uma coisa que me dê prazer. E eu vindo de toda a cultura do vinho, com toda a sofisticação e tudo, eu não nego isso de jeito nenhum. Não seria mediotícia fazer isso. Mas eu não tomo aquilo com prazer. Simplesmente isso. Entendeu? Uma coisa, uma limitação, talvez, algo do gênero. Então pode acontecer essa coisa de ter no charuto um sabor que te impeça de fumar aquele charuto e aí você identifica e não compra mais. Exatamente. E esse sabor, o que eu destacaria como um sabor que é, pra mim, extremamente desagradável, é a amônia. E é legal lembrar que, por exemplo, alguns queijos têm uma carga de amônia muito grande. E eu adoro aqueles queijos. Eu sou fã daqueles queijos envelhecidos em cavernas, em lugares úmidos e tal. Em Minas tem muita caverna. Não, que é queijo também. Mas tem muita caverna, e eu já fui em algumas dessas cavernas, grutas, na verdade, não são cavernas, aonde você tem esse cheiro de amônia. Muito presente. E é das fezes dos morcegos. E lá é extremamente desagradável. Já aconteceu isso, eu acho muito ruim. Mas os queijos que tem, que deve ser um por outro processo, acho que não tem nada a ver com fezes de nenhum animal, mas tem, eu adoro aqueles queijos. Eu acho que os queijos, tem uns que eu não, é demais pra mim. Mas nos médios, assim, eu como sem problema nenhum. Mas no charuto eu já tive a oportunidade de fumar charutos com esse sabor de amônia que não desceu, não consegui fumar. Seria esse aí a minha repulsa a algum tipo de charuto. Perfeito, Daniel. Vamos lá, Daniel, mais uma pergunta, um vídeo do Wesley Santos de São Paulo e ele faz duas perguntas pra você. Ótimo. Olá, Daniel. Minha dúvida seria se você teve a oportunidade, fora os charutos nacionais que você fumou na série que você apresentou, nos vídeos que você apresentou, falando sobre as suas impressões dos charutos nacionais brasileiros, se teve aí uma outra oportunidade de fumar e qual foi a sua impressão referente a esses charutos, um ou outro, se você puder dizer, qual foi a sua impressão sobre o charuto em questão nacional. A minha dúvida seria que ao longo destes anos que você vem fumando, qual foi a harmonização que mais te chamou a atenção? Qual foi a harmonização que mais trouxe assim a você um desejo de poder repeti-la? Forte abraço, Obrigado. Wesley, obrigado pelo vídeo, ótimas perguntas. Então, vamos lá. Eu fumei um outro charuto brasileiro, depois daquela série de charutos que eu fiz o vídeo, charutos brasileiros, que me agradou bastante. Foi um charuto Danema, que eu não sei o nome, me desculpe, perguntei aqui fora da câmera para o Leandro, ele também não leva, ele sabe qual que é, então a gente vai ficar devendo o nome. Mas é um charuto Danema que tem fumos Mata Fina e fumos Arapiraca. Eu achei bem legal a combinação e me remeteu àqueles outros blends feitos por empresas da Nicarágua e da República Dominicana em que esses dois charutos, esses dois fumos são usados, misturados com outros, não só eles, só, eu acho que não tem, eu não me lembro de nenhum charuto feito fora do Brasil que leve exclusivamente Mata Fina e Arapiraca. Mas tem vários que usam ou Mata Fina ou Arapiraca com outros fumos, de outras origens. E esse da Danema eu achei muito legal, achei uma combinação bacana, um charuto equilibrado, um charuto com sabor, um belo charuto. E dá para dizer, é a minha opinião, não é nenhuma afirmação absoluta, que dos Danemas, eu fumei dois, dois danos. Um foi um desastre, um desastre do fluxo, e depois o outro, que eu também... Foi o que eu te presenteei, o de 2003, 2006. Isso, exatamente. 2003, 2006. Elemento. Elemento, exatamente. Eu achei esse, que leva os dois fumos, Mata Fina e Arapiraca, mas foi mais próximo do meu paladar. Esse outro, que eu não sei o nome, infelizmente, me desculpem, não ter condição de falar o nome do prédio. Mas foi um charuto agradável. E a outra pergunta dele, Daniel, é sobre a questão da harmonização. Qual que foi a harmonização que você mais gostou e que repete, que te remete a essa memória? Definitivamente, formar parte, charuto com bebida, imagina que ele esteja, quando ele usa esse termo, harmonização, que vai se referir à bebida, não é uma coisa que eu busco, eu já repeti isso, várias vezes em vídeos, não é a minha busca mais importante, é ter sabores dessa mistura. Mas eu já fiz isso, faço isso no dia a dia também, já fiz vídeos e faço, igual aqui, a gente está tomando café e água. Mas não é pelos sabores da combinação, é mais pela situação, que é agradável fumar e beber com cerveja, faço isso em diversas situações. mas o que me... eu vou citar duas que foram combinações que eu... foram muito agradáveis, que foi o chá, que foi uma combinação muito legal, eu me lembro que o chá ele tinha algo de frutas, se não me falem a memória, era de tangerina, bergamota, que ficou bem legal, e o outro foi com o vinho do porto, que o doce do vinho do porto foi muito bem-vindo, eu não me lembro, tem vídeo desses dois pares no canal, de chá e de vinho do porto, e foi muito legal, o vinho do porto, eu me lembro, foi do Ricardo, foi uma sugestão do Ricardo Zampieri, acho que esse é o seu sobrenome, desculpa se eu falei errado, o do vinho eu não lembro, mas... do vinho do chá, eu não lembro exatamente quem foi. E você lembra dos charutos? Não, não lembro, não vou lembrar. Mas no vídeo tem, no vídeo tem, exatamente. Então esses foram dois que me surpreenderam, ficou muito legal, os outros que eu fiz de vinho, de uísques, de cerveja, são a... que eu faço em casa, eu bebo muito com bourbon, fumo muito, tomando bourbon e tudo mais, mas não é a minha procura principal, acho legal salientar isso, mas esses dois foram muito agradáveis, foi muito legal. foram harmonizações bem-vindas. Isso, foi uma combinação que me agradou. Legal. Vamos lá, Daniel, mais uma pergunta, agora do Fabrício de Medeiros, Cabral Lima, de Maceió, na Lagoas, e a pergunta é como fumar bons charutos todos os dias sem quebrar a compra? Eu gostaria de ter a resposta, viu, Fabrício? Seria uma solução para todos nós, né, Daniel? Mas, o que eu posso te dizer é o seguinte, tenha dinheiro suficiente para isso, seja rico suficiente para fumar bons charutos todos os dias, né, fumar todos os dias é custoso financeiramente, né, e tem gente que simplesmente não tem poder aquisitivo para isso, ou então tem que abaixar a qualidade dos charutos, né, não sei, mas a resposta que eu te dou, não tem jeito de ir por um outro caminho, tá? Tem que ter dinheiro, né, Daniel? Tem que ter dinheiro. Talvez a pergunta vá na direção do cenário brasileiro, né, aqui os bons charutos têm um preço alto, né, então, para você fumar todos os dias bons charutos, realmente tem que ter uma conta bancária alta, né? E aí eu acho que entra também, Leandro, você está falando na questão do valor, né? Isso, associado ao charuto, talvez diminuir a quantidade de dias e fumar charutos bons, né? Exatamente. Tem gente que diz o seguinte, fume menos, mas fume melhor. E tem gente que pensa ao contrário, né? Eu quero é fumar todos os dias, eu quero fumar muito. Sim. Talvez você tenha que abaixar a qualidade para atingir, ser possível, fumar na quantidade desejada, né? Não ficou muito claro qual é o ponto de vista dele, né? Qual é a pergunta, né? A pergunta, né? Mas eu acho que a gente pode tentar olhar esses cenários, né? Eu estou entendendo que seja esse cenário nacional, né, brasileiro, no sentido de que a gente tenha um acesso a bons charutos, mais o preço é alto, né? E ainda mais para fumar todos os dias, né? Exatamente. Que deve ser a realidade dele ou a intenção dele, né? De fumar todos os dias, né? No meu caso, por exemplo, eu procuro fumar dois charutos na semana, um, dois, mas eu tento fumar sempre charutos muito bons. De qualidade. De qualidade, né? Em relação à preferência de ter essa necessidade de fumar todos os dias, né? Porque aí vai desequilibrar, né? Exatamente, exatamente. E é, e eu acho que é legal também que aí a gente pode tocar um ponto do que é preço e o que é valor, né? Exato. Porque um charuto caro de preço alto, teoricamente, ele vai te oferecer mais qualidade do que um outro charuto de preço baixo. Mas tem alguns charutos que tem preço baixo e tem uma qualidade média que te atende no dia a dia, por exemplo. você vai fumar mais, você pode fumar um charuto não tão bom, mas com um preço muito bom e com uma qualidade aceitável pra você ter a oportunidade de usufruir dos charutos com uma frequência maior. Então essa é a diferença de preço e de valor. E eu vou emendar uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta do Rafael Farnetti. Qual tabacaria em São Paulo você vai visitar, Daniel? É dessa vez, é dessa vez eu não parei em São Paulo, da vez passada que eu vim ao Brasil. A gente fez um encontro do pessoal do grupo do WhatsApp numa tabacaria em São Paulo, que foi um barato, foi muito legal. Muito legal. Mas dessa vez eu não parei em São Paulo. Então, infelizmente, a gente não vai se encontrar lá. Tá certo? Mais uma pergunta, Daniel, do Marconi Rodrigues, de João Pessoa, na Paraíba. Apesar de ser um dos maiores produtores de tabaco negro do mundo, temos poucos charutos e poucas vendas. A pergunta dele diz que cai na armadilha do Brasil de não produzir charutos com blends. Teimarem produzir apenas charutos puros. Ele diz, não sei se me fiz entender. Tá, não, acho que fez, né? Acho que tá, tá tranquilo. Quando a gente diz charutos negros, eu entendo, até pela questão da localização dele na Paraíba, ele tá próximo de Arapiraca. Não é o mesmo estado, mas tá, né? Na região nordeste. Então, talvez você esteja se referindo ao fumo Arapiraca, que é um fumo eminentemente maduro, né? Com aquela aparência do maduro. E um fumo muito exato pra cigarro de palha. Quando eu tava começando a fumar, eu fumei muito cigarro de palha e a gente comprava Arapiraca. Um rolo, né? Pra picar, colocar na pare e tudo mais. É um fumo legal. Ele tem uma característica bem marcante, é uma pimenta, um cheiro apimentado. E usado bastante no cachinho também, que foi uma outra pergunta do pessoal que fuma charuto usa Arapiraca. Arapiraca. Pois é. Então, provavelmente ele tá se referindo a negro, provavelmente eu entendi pra se referir nesse fumo Arapiraca. Mas sim, eu acho que aí a gente pode voltar aquela resposta ao vídeo do Wesley, em que o fumo, o charuto brasileiro, que é um puro brasileiro, mas não é um puro de um tabaco só. Só o Mata Fina, por exemplo. Que existe charutos que são puro Mata Fina. A combinação de Mata Fina e Arapiraca, pra mim, já deu um charuto mais complexo, já deu um charuto com uma informação de sabores um pouco diferente do, ou mais complexo do que um puro Mata Fina. e a pergunta também em termos de vendas, que a venda é pequena. Ele disse que há poucas vendas. Quanto a isso, eu não saberia dizer se é realmente pequena a venda ou não, mas o que me chama atenção também é o fato de que outros, que o uso do fumo brasileiro, seja ele Arapiraca, Mata Fina, tem um outro, também em São Vicente, em São Duzinho, que eles são usados em charutos, em blends por fabricantes da América Central com fumes de Nicarágua, dominicanos, hondurenhos, e os resultados são magníficos, usados às vezes como, inclusive, como a Rappers, o Cubra, que é uma semente cubana plantada no Brasil, tem um Abano, recentemente eu fiz um review de um que é uma semente Abano plantada no Brasil. Então, eu acho que essa, seguramente, a limitar o charuto a fumes de uma localidade só, qualquer que seja essa localidade, aí eu estou cutucando os cubanos, tende a perder. Limita. Pode ser que você adore o só, prefira o puro brasileiro, o puro cubano, o puro hondurem, o puro não sei de onde, mas a mistura, a complexidade de fumes vai sempre trazer mais sabores, vai sempre gerar um charuto mais complexo, um charuto que vai ser um desafio maior para você sentir os sabores. Então, eu acho que sim, é uma armadilha você se prender a um fumo de um local só, mas não é uma armadilha exclusiva do fumo brasileiro, é uma armadilha de qualquer lugar, que a mistura vai sempre trazer mais requinte e mais complexidade para o problema. E é isso, acho que se eu estiver enganado a respeito do fumo negro, comente aí para a gente entender melhor para a sua pergunta. Vamos lá, Daniel, para mais uma pergunta, agora do Eric Rezende Moreira, de Cuiabá, no Mato Grosso, e ele pergunta como foi o seu primeiro contato com o charuto, que você achou, e se lembra qual era o charuto, e por último, o que significa o charuto em sua vida. E vou aproveitar o gancho para mencionar uma outra pergunta do Henrique Araxiro sobre o mesmo tema, como foi essa sua experiência com o seu primeiro charuto. Eu não lembro, Eric, qual que foi o meu primeiro charuto, eu já tentei lembrar isso algumas vezes, mas eu não lembro. Mas foi numa época em que eu fumava cigarros também. Então era, o fato de fumar cigarro era uma coisa compulsiva, o fumante sabe disso, a gente fuma cigarro, você vive entre um cigarro e outro. A coisa mais importante era arrumar uma forma de fumar um cigarro. E eu fumava charuto também, mas não era tão envolvido, tão dedicado ao charuto como eu sou hoje. Há um belo dia eu parei de fumar cigarro e morria de medo de voltar, foi muito difícil parar. Então eu não fumava charutos também. Aí já tinha, sei lá, cinco, seis anos ou mais que eu não fumava nada. Isso deve ter perto de 15 anos. Eu fui para a República Dominicana de férias, passei. E lá eu falei, todo mundo fumando charuto, aquilo. Eu falei, eu vou fumar um charuto. Peguei o charuto, comprei o charuto, era um Leone Jiménez, lembro exatamente desse. E fui na praia, num canto distante de todo mundo. Já cortei o charuto na loja do hotel onde eu comprei, sentei no canto, acendi o charuto e parecia que eu estava acendendo um cigarro que tinha 15 minutos que eu tinha acabado de fumar o cigarro. Eu puxei e traguei. Foi um ato, assim, automático da minha parte. E eu quase morri. Eu engasguei, eu tossi, foi uma experiência terrível. Aí que eu entendi que eu não tinha abandonado ainda o vício de fumar cigarros. só que eu me controlei e falei, bom, se for assim não vai dar. Mas só que eu quero voltar a fumar charuto. Então eu acalmei, bebi uma cerveja que estava do lado e tal, reacendi o charuto e fumei como eu fumava os charutos, com calma. Foi uma experiência agradável, mas eu fiquei com medo disso. Aí eu não fumei mais, voltei pra cá, voltei inclusive pra casa nos Estados Unidos, e levei dois charutos. E demorei muito pra fumarmos e aí eu consegui ter segurança que eu conseguiria fumar charutos sem correr o risco de cair novamente no cigarro. E de lá pra cá nunca mais eu coloquei um cigarro na boca, graças a Deus, mas coloco, graças a Deus também, charutos na boca quase que diariamente. Então é uma coisa, uma coisa... Essa foi a sua... Experiência. Exatamente. Então eu considero essa a minha verdadeira experiência com charutos de forma que eu fumo hoje charutos. Essa foi a minha... Então seria um Leão Jiménez, que é feito, acho que pela Aurora, dominicana, e começou tragicamente, mas me deu as ferramentas pra saber me controlar e fumar de uma forma que eu acho legal de fumar hoje. E só um comentário, Daniel, antes de você seguir com a resposta, eu ouço de amigos que tem essa... fumam cigarro, vêm do hábito de fumar cigarro e passam pro charuto, que eles comentam a questão do tempo. O charuto em média 30, 40, uma hora de fumada e a pessoa que está acostumada com cigarro, muitos fumam maços por dia. Então tem essa questão da ansiedade, talvez, que dificulta esse entendimento do hábito do fumar o charuto, que talvez possa ser uma dificuldade pra iniciar no mundo do charuto. Essa questão relacionada ao tempo. E aí aproveito pra relembrar a pergunta dele. O que significa o charuto pra você hoje em dia depois desse aprendizado? Qual a intimidade que você tem com o charuto? Você namora o charuto? Tira os seus charutos? Olha aspectos? Como que é o seu lidar com o charuto? Ah, fumar cigarro e fumar charuto são coisas completamente diferentes. Você falou do tempo, né? E assim, o charuto, o cigarro, ele não tem nada a ver com sabor, ele não tem nada a ver com o prazer de usufruir daquele momento. Ele é uma compulsão. Você tem que fumar aquele cigarro e acaba aquele cigarro parece que você tem um pouco de liberdade. Era essa a sensação que eu tinha. Depois que eu conseguia fumar um cigarro, parecia que eu tava livre um pouco daquela prisão. Mas logo depois eu queria outro. Aí eu caí naquilo. Era uma roda viva ali, você fica envolvido. O charuto não, você tem vontade de fumar, claro, outros e tudo mais, mas você curte a fumada. Você curte o tempo que você tá com o charuto. E essa coisa que você falou de curtir, de apreciar, de charuto, de intimidar, é exatamente isso que é o sentido do charuto pra mim hoje em dia. É uma coisa muito maior, é a aparência, é a história, é o blender, quais os funos, tudo isso envolve o ato de fumar. Inclusive, não fumar. Desculpa. Mas não fumar, esperar a hora certa, o momento certo, ou falar, não, não vou fumar hoje, eu já fumei ontem, já fumei de manhã, não vou fumar à tarde. Isso tudo faz parte, é um envolvimento completamente diferente. E eu falo mais detalhadamente sobre isso num vídeo, esse dá pra colocar o card aqui, que é um vídeo de três perguntas, que foram perguntas que eu resumi em três perguntas, algumas perguntas que eu recebi, mas também no início do canal, e uma dessas perguntas é exatamente esse meu envolvimento, essa segunda pergunta que ele fez, que é o meu envolvimento com o charuto, o que que representa, o que que é fumar charuto pra mim hoje. Acho que não vale a pena nesse vídeo entrar, que é uma resposta boa, e tá nesse outro vídeo que eu coloquei o card aqui. Então, se você tira esse vídeo, você vai poder saber um pouco mais dessa minha opinião sobre o que que é fumar e o que que o charuto representa na minha vida. Legal. Vamos a mais uma pergunta, Daniel. O vídeo é enviado pelo Luiz Arias, de Santos. Bom dia, Daniel, tudo bem? Daniel, gostaria que você falasse sobre os charutos de boutique, charutos premium e charutos ultra premium. Como que você classifica os charutos que você fuma nessas categorias, levando em consideração não só o gosto pessoal, mas principalmente os aspectos técnicos. Um grande abraço, espero que você esteja muito bem. Luiz, obrigado pelo vídeo, muito legal a sua pergunta, são termos aí que às vezes causam um pouco de confusão, são conceitos de charutos. Vamos conversar pelo boutique primeiro, que é o seguinte, eu entendo esses boutique cigars como sendo charutos que foram criados para serem produzidos em pequena escala, com pequena quantidade, por blenders que tem também pequenas fábricas, não é aquela produção em massa, com fumos, muitas das vezes, fumos que também existem em pequenas quantidades, não dá para se produzir anualmente, porque são fumos que já foram, não são mais plantados ou foram fermentados dessa ou daquela forma, nada que se repita em escala industrial a ponto de ser um charuto que todo ano ou que tem várias tiragens. E outra característica que eu acho muito importante, muito própria dos boutiques cigars, é que o dono desse blend, ele é um cara que cuida de tudo, ele está envolvido em todos os aspectos da produção do charuto. Ele está presente, é muito autoral, quase que fosse um charuto fabricado por uma única ideia, por uma única cabeça, não é um charuto que faz parte de uma grande engrenagem de uma fábrica. Acho que essa seria a melhor definição desse charuto boutique. No caso do premium cigars, eu acho que o premium, ele não rotula um tipo de charuto, um tipo de fabricação, de produção de charuto. O premium cigarro é um termo mais técnico, é um termo mais da indústria, que se refere àquela história da legislação em cima do charuto. Todo charuto feito à mão, ele pode até ter mixed filler. Ele é caracterizado como um premium cigarro. É esse premium cigarro que consegue fugir da taxação dos produtos mais comuns que são feitos com tabaco. Então o premium cigarro é aquele que os legisladores defendem que deve ficar fora das regras da FDA nos Estados Unidos. Então ele caracteriza praticamente todos os charutos que nós fumamos. Não aquele charuto de fábrica, de máquina com fumo picado que a máquina enrola. Esse não é um premium cigarro. Agora, um charuto mixed filler feito à mão que custa 1 dólar e 50 centavos e o padrão mais caro edição especial e tudo que está entre esses dois que eu citei são premium cigares. Então essa seria a definição do termo premium na indústria. E a que você mencionou também, Luiz, o super premium. O super premium é uma derivação desse conceito de premium, mas no meu entendimento ele já é aquele charuto da prateleira mais de cima. É aquele charuto mais caro. é quase que um apelo de marketing. Você é um charuto que tem um fumo, vamos criar um exemplo. Um fumo fermentado com o título, o nome dele vem como reserva, family reserve, o comemor celebratório de alguma data especial. Eles adicionam ali algum valor que pode ser discutível às vezes em termos de claridade, mas esse seria o super premium. Um charuto mais caro, de preço mais elevado e que deveria, e normalmente cumpre esse papel, oferecer para a gente uma qualidade melhor em termos de sabor, de performance, de construção e usar fumes mais elaborados. E eu colocaria aí nesses três termos um quarto termo que seria o raro, que é um charuto, esse sim, um charuto que teria algumas características do boutique, cigares, mas com coisas mais, coisas que eu digo assim, com a material, matéria-prima mais elaborada, mais, que está disponível numa quantidade mínima, e que se faz ali uma tiragem de pequenas, umas centenas de caixas e não vai ser repetido, e as grandes empresas fazem isso, a John Fire, a Turo Fuente, promovem isso muito bem naquela linha Opus X, que às vezes é feito uma leva só, o outro também que é bem derivado é o Godfire, acho que é Godfire, esqueci o nome dele, mas é um charuto também muito restrito em termos de produção. E aí se encaixa também os charutos envelhecidos, você tem charutos aí, um exemplo clássico, é o Dave Doff, fabricado em Cuba ainda, que existem algumas caixas, principalmente na Europa, que as pessoas, Dom Perignon, o Dave Doff, Dom Perignon, que é o charuto que foi fabricado acho que há 40 anos atrás, e ainda existem caixas, e as pessoas que já fumaram, alguns disseram que um dos maiores charutos já fumaram, e outros dizem que isso já se tornou uma grande bobagem, que já perdia totalmente os sabores, que os fumos não retiveram os sabores. Mas existe essa categoria do raro, do raro, que é o topo do topo, em termos de valor e de status também, para quem fuma, ou para quem tem esse charuto. Então, de colecionador, tem muita gente que coleciona charutos e não para fumar, pelo valor mesmo que eles têm. E uma impressão assim, Daniel, só para tentar interagir e dar elementos, me parece que também tem esse cenário do boutique, do prêmio, que às vezes está em outros setores. Hoje em dia, pelo menos, me corrija se eu estiver falando besteira, mas assim, eu vejo essa questão mais ampla no sentido de valorizar a questão dos boutiques, das pequenas tiragens, igual você disse, eu sinto sempre a questão de alimentos, por exemplo, sei lá, você vai a Anápolis, na Itália, e você quer comer uma pizza de uma pessoa que é milenar ali na arte de fazer aquela pizza, com os produtos daquela região, então assim, pelo menos para mim, tem essa diferenciação que você disse muito bem, mas também tem esses elementos que hoje em dia a gente busca valorizar também esses produtos que são feitos por pequenos aspas, mas que tem uma qualidade, uma intensidade, um produto muito rico, muito bom, e às vezes com um valor até inferior no sentido de preço do que nas grandes fábricas, seria mais ou menos... A cerveja artesanal é um bom paralelo com isso, você tem aquelas pequenas tiragens de cerveja que uma pessoa que adora aquilo, que tem o maior prazer em explorar, em criar algo novo, diferente, único, e você tem aquela quantidade limitada que é excepcional, que é diferente, e mesmo grandes fábricas, tem aqueles whiskeys muito envelhecidos, que são pequenas garrafas, os vinhos também fazem isso, é uma glamorização um pouco também, tem esse lado também, porque isso traz valor, isso atinge um público mais exigente, às vezes um público menos avisado, menos esclarecido também, e só está buscando essa glamorização da coisa, ou um termo horroroso, que existe, que é o da gurmertização, dizia, um termo que é usado 90% das vezes de maneira errada, porque gourmet não é um adjetivo, é um substantivo, então, e eles acabaram transformando o gourmet num adjetivo, as coisas se tornaram gourmets, e não, existe o gourmet, é um ser que é, que tem a capacidade, o conhecimento de ser um grande admirador, um grande identificador dessas coisas, esse seria o gourmet, isso vai por tudo, na vida, mas é o mundo, o mundo é assim, as coisas vão evoluindo, vão se encaixando, e as coisas vão ficando mais requintadas, o público mais exigente, tudo lá, então, o Boutique Cigar preenche isso muito bem, e o premium, o extra premium, o premium não, porque eu entendo o premium nessa questão mais técnica, mas o super premium, o rare, que é o raro, eles vão por esse lado aí, e tem coisas que realmente são de qualidade superior, oferecem muito mais do que os seus primos menos nobres, mas é assim que funciona, tem o produto, tem a demanda e tem a oferta, e está tudo certo, é desse jeito que funciona, vamos tocando. Exatamente. Vamos a mais uma pergunta do Guilherme Dottoli, de São Paulo, e ele pergunta sobre charutos coringa, que combinam em qualquer lugar, qualquer hora, e com muitas organizações, se você tem algum charuto coringa nesse aspecto. Eu vou entender, não sei se é exatamente isso, que o Guilherme queria dizer, que seria o charuto de alto valor, que a gente já comentou até agora, que é um charuto que tem um preço mais baixo, mas ele se presta a várias situações, como ele diz. E por que ele se presta a essas situações? Porque ele não é um charuto que exige aquela tensão, não exige que você fume ele limpamente com água, que é a minha opção, normalmente, para sentir os sabores dele. É um charuto que você pode fumar bebendo alguma coisa, você pode fumar conversando, no chasco, com gente em volta, batendo papo, e tudo mais. Eu não faria isso com um charuto ultra premium, como foi da pergunta do Luiz, porque esse charuto ultra premium tem algo a mais para me oferecer, que eu quero desinfluir. Então seria mais ou menos um charuto do dia a dia. Eu tenho alguns que eu fumo, são charutos de preço mais baixo, eu sempre falo muito do Argyle, e tem alguns outros charutos, tem um chamado Rosa Cuba, que é um charuto Mixed Filler, que tem sabor, não é um charuto vazio, não é um charuto mal feito, é um charuto que tem uma performance, uma construção legal, você fuma sem problema nenhum, mas não é um charuto que tem camadas de sabores, tem sabores intensos, sabores que são, que despertam o interesse da gente. Então eu chamaria, se você está à procura de um charuto desse, eu te diria, ache um charuto que tem um preço legal, um charuto que não vai te comprometer em termos de construção, em termos de performance, e que você vai poder fumar batendo papo e conversando, seria aí o Coringa, seria esse charuto mesmo do dia a dia, é assim que eu entendo essa pergunta que você está me fazendo. e eu vou aproveitar e vou emendar uma outra pergunta, eu vou aproveitar para responder, é uma pergunta do Marcelo de Taboão da Serra, ele faz o seguinte comentário e emenda com pergunta, a sua família no geral, esposa, filhos, te apoiam em relação ao consumo de charutos e sobre o canal, Mr. Charutos, eles apoiam a questão do canal, a minha tem preconceito e por questões de prejuízo à saúde, quer que eu pare? Então a pergunta é nesse sentido com relação à família e ao projeto. Legal, porque, por exemplo, minha família, sim, eles têm uma preocupação, porque é é uma atividade danosa à saúde, causa menos danos do que o cigarro, sim, mas é livre de danos à saúde, não, todo mundo que fuma um charuto sabe disso, e quem não souber, por favor, não procure saber, porque causa danos, sim, mas é, por outro lado, tem o ganho também, que é um ganho de saúde, saúde mental, de bem-estar, então, para mim, isso é, compensa o dano à minha saúde, e acho que todo fumante vai concordar comigo, todo fumante de chave vai concordar comigo nesse ponto, e sim, a minha família sempre tem uma certa reserva, está fumando demais, já fumou hoje, tem esse tipo de comentário que eu acho que é inculpergente, bem falado, e até ajuda a gente, às vezes, também a não exagerar, na quantidade do consumo de charutos. Agora, em termos do canal, eles acham muito legal, minha filha, principalmente, ela mostra para as amigas, o pessoal comenta, tem pais de amigas e amigos da minha filha e do meu filho que fumam charutos também, e acham legal, tentam assistir o canal, mas como é em português, colocam o tradutor automático do YouTube, que solta cada inúmeras bombas, traduz de uma forma absolutamente inapropriada, não faz o menor sentido e tal, então o pessoal acaba curtindo ter um membro da família que tem um canal e que fala sobre charutos, um tema que eles acham legal também, tudo mais, meu filho, às vezes, fuma um charuto, mas não se interessa muito, mas é bem aceito pela família e eu respeito a minha opção, cada um tem sua, sua fórmula de escape, a sua atividade que dá prazer e que dá uma sensação agradável. É, e você colocou um ponto assim, interessante, no meu caso aqui também, eu sou o único fumante de charuto em casa e me remete a uma memória que meu pai, por exemplo, fumava cigarro, e eu sempre nunca gostei de cigarro, nunca gostei de, o charuto eu não posso dizer porque eu não tive acesso quando era criança, mas o cigarro eu tive acesso por meio do meu pai, e eu me lembro dele pedir pra eu acender o cigarro pra ele na época na boca do fogão e às vezes eu tinha que puxar um pouquinho pra poder entregar pra ele e eu odiava aquilo, nesse sentido, eu achava que eu nunca iria fumar algo no charuto na vida. Então tem essa questão do preconceito que ele até fala aí nesse sentido de ser mal esclarecido, eu quero dizer que talvez... E o sabor que você sente no charuto hoje não te remete a nada daquilo. nada daquilo do meu pai, com certeza, e outro, o entendimento do que é o charuto e aquilo que você pesa no sentido de te trazer benefícios, né, você colocou bem essa questão da saúde, eu enxergo um pouquinho diferente nesse sentido de que tudo, todos os elementos, né, desde comida, bebida, tem alguma coisa que pode te dar dar um prejuízo de saúde. Eu sinto por mim mesmo a questão às vezes que eu exagero, por exemplo, aqui em carnes, né, e às vezes isso traz algum prejuízo, né, em termos de algumas doenças relacionadas ao consumo exagerado. Então se a gente olhar para esse lado, tem outros grandes fatos ali. Mas o charuto, por outro lado, ele te traz essa questão relacionada a uma paz, a um momento seu, né. Então... Tem uma tabacaria que eu frequento muito, que eles têm uma placa na frente, aquelas placas que vão mudando os inscritos. Sim. E lá, eles promovem ali, um evento, alguma coisa. E de vez em quando aparece escrito lá, para que pagar um analista se você pode comprar charutos? Exato. Então é bem... Então tem esse lado aí, né, de apreciar mesmo. do conforto. E aí também a importância do seu canal, né, ele até cita aqui, que eu acho que você consegue passar essa imagem sem ficar delongando em coisas que muitas vezes, em termos, quando é vídeos promocionais, o pessoal passa a imagem de que esconde coisas, né. E não é o seu caso, e eu acho que é por isso que tem esse sucesso todo do canal, e acho que também a família apoia muito nesse sentido, porque deixa tudo às claras, né, no sentido de diversidade, mas tem uns lados que você aborda muito bem. Ótimo. Então, perfeito. Ótimo, e esse comentário foi bacana, coube isso, com precisão, legal, enriqueceu a resposta, que foi uma pergunta bacana também, bacana, então tá. Vamos lá, Daniel, a mais uma pergunta. Nós estamos chegando no final já. Sim, já estamos nas três últimas questões. Não sei se é bom ou chegar no final desse caso, o pessoal que vai saber. Exatamente. Uma pergunta agora do Stife Lima, de Manaus, na Amazonas, ele diz o seguinte, sempre vejo muitos degustadores comentando que harmonizam seus charutos com vinho, café, whisky, etc. Ele diz que ele não é um apreciador dos citados, dos itens anteriores, e ele fala que ele gosta de harmonizar com um chocolate amargo. E ele pede dicas de outras possibilidades pra harmonizar os charutos que ele funda. Legal isso, de Manaus, porque quando eu falei dos filmes brasileiros, eu não mencionei que há um cultivo de fumos lá, fumos amazônicos, vamos chamar assim. Grande Amazônia. Exato. E na Colômbia também, que também é amazônica, nessa área também da floresta, e ali tem charutos que são, charutos tem fumos ali que estão sendo usados cada vez mais explorados. É uma região também de produção de tabaco, que está ali historicamente ligada à origem, até onde se estendeu o tabaco há 500 anos atrás. Bom, tem um vídeo sobre chocolate também, e que eu concluí naquele vídeo que mais me agradou, foi exatamente o chocolate amargo, o chocolate adocicado. Não, não me agradou muito, apesar de que no vinho, o vinho mais doce me agradou. Mas vê como que uma pessoa é contraditória em termos de combinações. e de novo eu vou repetir, essas combinações não a... combinar charutos com isso ou com aquilo não é a minha procura principal a respeito de charutos, então talvez eu não seja a melhor pessoa para indicar outras combinações a... qual que é o nome dele? Esqueci. Stifling. Stifling. Então não é Stifling, talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer essas indicações para você. O que eu gosto mesmo de beber durante a fumada é água. Exatamente porque ela não interfere no sabor do tabaco que eu estou fumando. Isso para mim é a grande procura que eu tenho, que é sentir o sabor do charuto. Então as outras bebidas... Isso não quer dizer que eu não beba bebida alcoólica ou café ou alguma outra com chá, então... Mas não é a minha procura. O que eu gosto, o que me satisfaz, eu acho uma combinação fumando socialmente é o bourbon, o uísque de milho americano. É uma coisa que eu gosto até quando eu tomo mesmo quando eu não estou fumando. Então eu sugeriria isso, a água e talvez o bourbon. Você nunca teve a oportunidade de experimentar. Ele é adocicado também, é completamente diferente do uísque, de fato, o sabor, a receita, os grãos usados, mas pode ser uma boa pedida. Aí vai depender muito do seu paladar. Mas eu te sugeriria esses dois se você não gosta de café, de vinho, né? E o uísque, ele fala aqui de uma forma geral. Ele não gosta. Então, cervejas, tá? Uma outra opção. Cervejas artesanais, existem receitas das mais variadas. Eu posso te adiantar que em geral eu não gosto das IPAs, que são aquelas com muito rock, muito peso, amargas e demais. Não são as minhas preferidas. Com as belgas eu acho muito legal. Eu acho que é uma... As belgas, eu gosto delas em geral. Então, eu acabo colocando duas coisas que eu gosto juntas. A cerveja belga e o charuto. Mas não pela combinação. E mais, porque são duas coisas que eu gosto sem me preocupar muito com os sabores que eu estou conseguindo da combinação dos dois. E se você me permite, Daniel, me dar um pitaco aqui, eu gosto bastante também com drinks, né? Um Negroni, por exemplo, que é um drink que eu acho que combina bem com a questão de harmonização com charutos. Aí depende, né? A questão da potência. Às vezes, quando é um charuto que me fortaleza mais... Exato. Aí eu pego um risco e um malte para tentar... Se você estiver buscando pela relação de sabores dos dois itens, você tem que levar em consideração a intensidade e o sabor dos dois. Para um não suplantar o outro e você conseguir ali um resultado. E no Brasil, aqui, eu não posso deixar de comentar a questão da cachaça, né? No sentido de uma humanização que dizem que é difícil de fazer, né? Mas muitos têm acesso à questão da cachaça até pela característica do Brasil, né? Que também segue a história de cachaças extremamente elaboradas, cachaças ultra premium. que pode caber muito bem de humanizações, né? Eu prefiro... Ah, é uma preferência. Eu não tenho nada... Não acho que... Se você quiser misturar... combinar charuto com cachaça, alguma... ou gin, por exemplo, que a gente não mencionou, mas é isso. Te dá prazer. Você gosta? Tá certo. Exatamente. Isso basta. Que bacana. E agora vamos emendar uma outra pergunta. Uma pergunta internacional aqui do Leonardo Fonseca de Leiria, Portugal. E ele pergunta pra você sobre as marcas de charuto. Se tem alguma que você considera superior às demais. Ou seja, qual é a sua marca preferida? Se você tem alguma preferência em termos de marca. Nominar uma marca com uma preferida, eu não dou conta. não é uma coisa que eu nunca me interessei em fazer isso. Eu posso citar algumas que eu gosto muito, até anotei aqui pra não esquecê-las. Seria Padrón, Davidoff, Caldwell, é um charuto que eu adoro, Ilusione, Crown & Heads, Romacraft. São marcas que eu acho legal. Muitas dessas usam fumes brasileiros também. É bom citar. Que legal. São da Nicarágua, da República Dominicana, a base dessas empresas estão nesses países e usam fumes de diversas origens. Eles não se restringem ao puro, a ideia do puro. A ideia é combinar pra ter resultados diferentes. E outra coisa também que eu acho difícil apontar uma marca só é porque essas possibilidades de combinações significam riqueza. de variedade, de mais sabores, de mais possibilidades, de você variar perfis de sabor. E isso é, pra mim, o grande barato dessa história de sentir sabor do charuto. Essa variedade. Por outro lado, como existem inúmeras marcas e inúmeros blends de cada marca, eu acho que acontece também uma certa pasteurização de determinadas marcas que se acomodam com aquele tipo de perfil e fazem inúmeros charutos que são mais ou menos iguais, só mudam bem. Entendeu? Entendeu? E se você expandir essa pasteurização, esse acomodamento pra outras marcas, que tem muitas marcas passando por esse processo, você acaba tendo ali uma enormidade de blends que são muito parecidos. Não tem muita graça você fumar da marca A, B, C, D e E, F, porque ele é mais ou menos o mesmo charuto. Então, a turma meio que para de inventar, de inovar, que é natural também. Chega uma hora que está bem fundido. Seja questões técnicas ou não. Exato. Tem um limite às coisas também. Então, essa riqueza é muito grande, mas eu acho que ela também causa a pasteurização de um nicho ali do mercado que é tudo mais ou menos igual. E você tem ali um que fica um boutique que é um pouquinho diferente, um ultra premium que é mais encantador. E você tem ali bons charutos no meio ali que às vezes são muito parecidos, às vezes não. Depende aí da ideia do blend, do acesso que tem a determinados... Da característica, talvez, eu sempre me permito aqui de novo essa questão de um tópico que eu gosto que eu vou até tentar emendar aqui, que é essa questão do terroir. Você disse assim, olhando para a questão das regiões e dos países, para mim, sempre eu vejo assim, olha, tabaco de camarões, o México, a Indonésia, que são, vamos dizer assim, não sei, periferia do mundo de charuto. São princípios exóticos, até. E que tem elementos e empresas estão indo atrás também para poder expandir talvez isso. Então, talvez a dificuldade de apresentar uma marca ou uma preferida, até porque elas estão sempre modificando. Estão sempre buscando algo novo para tentar potencializar. Então, vamos dizer, se há um critério para preferir alguém ou alguma marca, seria mais ou menos isso que você está falando. É aquela marca que está o tempo inteiro procurando algo novo. Mas pode ser até, por exemplo, uma marca que explore uma possibilidade de sabor num plantio diferente, numa fermentação diferente, num cruzamento de duas sementes para criar uma semente híbrida nova que ainda não existiu. Então, eu acho que a minha preferência, eu acabo encontrando preferência nesse tipo de postura perante a produção do charoto ou a criação de um novo brand. Acho que vai por aí mesmo. Leandro, já respondendo todas as perguntas enviadas por vídeo, por texto, mas vamos para a última pergunta e como você começou, você termina. A última questão é sua. Obrigado, Daniel. Eu tenho uma última pergunta que meio que relaciona a poucas anteriores, mas aborda um tópico que recentemente no Brasil o pessoal tem lançado clubes de charuto com essa ideia de talvez levar os assinantes charutos que eventualmente você não compraria, tentar popularizar, dar acesso ao assinante. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre o assunto, como é nos Estados Unidos, você assina algum clube? Assino, assino, sim, eu acho que é uma ideia muito bacana de levar para o assinante do clube charutos que o assinante provavelmente não compraria ou eventualmente não compraria. A gente acaba recebendo charutos às vezes que não são esperados no clube e charutos que algumas vezes a gente é muito bem premiado, a gente recebe o charuto envelhecido, porque para as empresas, para as tabacarias, o clube também é uma forma de desovar estoque. E uma outra coisa vantajosa também é o preço desses clubes, porque a gente paga um valor fixo todo mês e se você for comparar esse valor pago com o valor com o preço individual, com a soma dos preços individuais, você sai ganhando seguramente, tem um grande desconto nesses clubes. Agora, do ponto de vista de quem faz esse clube, ele também tem a possibilidade de você fumar um charuto que você adora e compra uma caixa desse charuto. E para a gente também é uma grande oportunidade, porque normalmente eles colocam algum tipo de desconto para o assinante comprar uma caixa daqueles bens que estão numa edição mensal do clube. Então, é uma situação vantajosa, vantajosa. E principalmente a variedade, que você recebe charutos de vários lugares. A gente tem clubes lá que estão a maioria ligados às lojas, determinada tabacaria tem a nossa clube, e teve um cara que criou um clube voltado exclusivamente para procurar charutos que estariam perdidos nas fábricas. Pequenas tiragens que não foram para o mercado porque comercialmente não era viável, charutos que foram em fase de envelhecimento, e esse cara foi um cara que mudou, que deu o perfil do novo clube de charutos lá no mercado americano. A ponto de, ele também faz isso, mas a ponto de fazer com que os seus concorrentes fossem atrás de determinados blenders para criar charutos para o clube. Que legal. Então, você tem charutos que são feitos exclusivamente, você só encontra ali, e aí, nesse caso, já tem, ele já é vendido por fora, num valor mais alto, mas que compensa mais para aquele clube. É bastante rico e eu acho que é uma oportunidade que todo mundo tem de experimentar algo e de conhecer mais, porque quando você conhece, quando você se informa, quando você tem dados para escolher este ou aquele, provavelmente você vai fazer a escolha mais adequada, a escolha melhor para você para aproveitar a sua fumada. Legal. E ter acesso à diversidade, igual você está dizendo, que às vezes você compra um, outro, gostou, você tem acesso. O que você vai na tabacaria, você tende a comprar aquele, um que você já gosta. Já que você vai investir, você não quer correr risco, é uma coisa natural. No clube, não, você é surpreendido. Você é surpreendido. Às vezes, você recebe o chão e você odeia, porque não tem nada a ver com você. Também é uma forma de você... O limite de você não for. Exatamente. Ou presentear alguém depois. Sim. É uma variedade ali, de novo, se trazendo informação, se trazendo conhecimento. Do ponto de vista do assinante, nos Estados Unidos tem bastante volume. o pessoal é adepto à assinatura. A ideia do clube. E ele é muito promovido também. E nos blogs, nos websites, pelos youtubers também, que tem alguma ligação com essa loja, com aquela loja. As próprias lojas também têm canais e promovem esses clubes. Então, eu acho que é vantajoso para o consumidor e para o comerciante. é bastante... Legal. Está respondido todo o clube? Respondido. Maravilha. Bem, a gente está chegando ao fim do nosso vídeo aqui de perguntas e respostas. Gostaria de agradecer, Daniel. Eu acho que esse vídeo ficou tão longo que eu vou colocar ele no ar em dois segmentos. Ah, que legal. A gente fez a conta rápida aqui. Vai ser um vídeo de aproximadamente duas horas. Exatamente. E antes de te agradecê-lo, bem, o professor de matemática gosta de olhar dados e passar algumas informações do ponto de vista numérico. Nós atingimos perguntas de pessoas de 12 estados brasileiros. 12 estados? 12 estados brasileiros. Obrigado, gente. Pergunta internacional, uma pergunta que veio de Heileria, de Portugal. Então, isso mostra a abrangência que teve e a aceitação do ponto de vista de enviarem perguntas, curiosidades para você. Resposta do pessoal. Muito legal. Exatamente. E isso mostra também o seu trabalho nesse sentido, de você ser uma referência no sentido de passar essas informações de uma forma parcial, colocando as opiniões, respeitando o público. Então, gostaria de agradecer. Imagina, eu que te agradeço. Mas isso que você está falando do canal ser assistido, vai lá na primeira pergunta, Vai para levar a primeira pergunta. fazer um canal pessoal, um canal que é, para mim, é de verdade. Isso aqui é o que eu acho sobre charutos e tem gente que entende, percebe e tudo mais. Não atende todo mundo, é óbvio, não tem argumento também. Então, eu acho legal. Isso me dá o maior prazer e o maior incentivo para continuar. Eu fico super feliz de poder participar e do primeiro vídeo seu fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil, e eu poder dividir um pouquinho desse tempo compartilhar com você. Muito obrigado. E gostaria muito de agradecer. Foi eu que te agradeço pela ajuda nesse vídeo. Obrigado, viu? E quero agradecer a todo mundo que enviou perguntas, a todo mundo que teve o cuidado de participar desse vídeo, porque é um vídeo que, como eu disse no vídeozinho curto que eu convidei todo mundo a mandar, a forma do vídeo, eu arrumei, eu criei a apresentação do vídeo com a ajuda do Leandro, mas o conteúdo veio de vocês e foi um conteúdo magnífico. Então, espero encontrar-vos no próximo vídeo e que até lá fulem bem. Tchau. Tchau.